A Choveria Zero Grau tornou-se, sem sombra de dúvida, uma das casas de show mais respeitadas aqui da nossa cidade. E o programa Malu Visita esteve na apresentação do B.G.S. Cover e Elton John. Acompanhe! Eles são muito bons. O Mauro já é parceiro meu há cinco anos, quinto ano consecutivo. E o pessoal adora ele, ele é muito carismático, faz muita amizade. Então, toda vez é sucesso. Graças a eles, né? E Patrícia, as mesas estavam todas vendidas três semanas antes do show. Há um mês antes do show. Vendeu tudo. E tinha uma lista de espera de umas 30 mesas ainda. Então, é um sucesso mesmo. É sempre um sucesso, porque eles são muito queridos e eles sempre fazem uma noite super agradável na casa, né? Com certeza. O show deles é maravilhoso, é tudo ao vivo, né? Ele tem uma interpretação muito boa. Então, é sucesso garantido. E o próximo show que vai ter na casa agora é Réveillon? Réveillon. Agora é Réveillon 2018, né? Esse ano a gente vai fazer um esquema diferente. A gente vai trazer o Open Bar e o Open Food. A gente sempre fazia o buffet e a bebida na parte, mas o pessoal pede muito o Open Bar junto com a comida. A gente vai ter um cardápio típico, buffet de frios, petiscos e jantar mesmo. E vai ter o Open Bar, né? Que vai ter whisky, espumante, vai ter refrigerante, água, cerveja, tudo em tudo. Já sabe quem vai tocar? Já sabemos, já. Fechamos com a banda dos Cariella, que é banda de baile que toca de tudo. Desde flashback, sertanejo, axé, pagode dos anos 90, tudo. E com o Marlon e Serginho, que é o sertanejo também. E não adianta deixar para a última hora, né? Não, não adianta. Aqui é limitado, lugar pequeno. Esse ano também a gente vai fazer um esquema diferente. A gente vai abrir uma parte para venda de mesas, uma área restrita para mesas e uma área para quem quer comprar avulso, para ficar de pé. Só com alguns bistrôs de apoio. Então quem quiser por pessoa ou compra a mesa. O Zero Grau se firmou mesmo como uma casa de show, né? Que era o que você gostava e queria desde o começo. Com certeza. A gente sempre está trazendo os eventos. Muitas pessoas procuram também confraternização, eventos corporativos. Dessa semana passada, semana retrasada, teve o Conexão do Núcleo de Jovens Empreendedores aqui, que é aquela rodada de negócios. Então a gente consegue fazer bastante evento, que é um espaço bem bacana, bem amplo, né? Você falou uma coisa bacana, que agora no final do ano tem muita confraternização de empresa, então a casa está aberta também para isso. Com certeza. Geralmente o pessoal manda o orçamento e a gente tenta montar em cima da verba que a empresa tem. A gente procura fazer para conseguir encaixar. E também tem muito amigo secreto, né? Então o pessoal reserva, então aí quem quiser reservar, fica à vontade. Zero grau é uma boa opção. E almoço de domingo? É, almoço de domingo, rodízio de picanha, né? R$ 42,90 por pessoa, come picanha à vontade, maturada. É bem bacana também. E música? Todos os fins de semana? De quinta a domingo tem música ao vivo. O samba, raiz de sexta-feira, tem open bar com open food também, bem bacana. Bom, quem quiser saber a programação é fácil, é só ir nas redes sociais. Com certeza. Zero grau, chaperia. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você mais uma vez, Malu. E aí Se inscreva no canal.